A UNB iniciou em dezembro a retomada gradual e segura das atividades presenciais desde a suspensão em março de 2020, por efeitos da pandemia da Covid-19. Em meio à volta, o surgimento de uma nova variante, a Ômicron, tem trazido preocupação a especialistas e governantes. Para entender melhor essa variante e seu impacto na retomada das atividades, eu conversei com o epidemiologista, professor da UNB e vice-coordenador da sala de situação da UNB, Mauro Sanches. Oi, professor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Professor, o Distrito Federal tem mais de 70% da população adulta com a imunização completa e quando a gente vê a população acima de 12 anos, esse percentual é de pouco mais de 60% de totalmente vacinados. Mesmo com essas taxas de vacinação, a variante Ômicron, ela é uma preocupação e pode interferir no retorno gradual e seguro das atividades presenciais na UNB e também nas nossas vidas? Olha, ainda há muita incerteza em relação a essa nova variante. Ela foi descoberta há pouco mais de um mês, aproximadamente, e a capacidade dela de transmitir e de causar doença, e de causar doença grave, essas perguntas não foram respondidas ainda de forma definitiva. Então, o impacto que a nova variante vai ter na nossa capacidade de voltar à rotina, seja dentro da UNB ou fora, ainda é uma pergunta em aberto. As primeiras indicações são que essa nova variante Ômicron, ela é, de fato, mais transmissível, tudo indica, e esse panorama, ele vem principalmente do cenário da África do Sul, onde ela já é predominante na sua grande maioria, mais de 80% dos casos são dessa variante Ômicron, e quando ela passou a predominar, o número de casos aumentou, a curva passou a ser uma curva quase vertical, então houve um aumento muito grande, muito repentino no número de casos. Isso ainda não se observou em outros países. Mas com essa indicação do que aconteceu na África do Sul, as indicações são que como ela é mais efetiva em ser transmitida, ela deve passar a predominar em outros locais também. E a gente já tem essa variante no Brasil. O DEF já tem dois casos confirmados, e é uma questão de tempo, na minha opinião, que ela passe também a ser uma variante de importância muito grande em termos da proporção dela no total de casos de COVID. Agora, que impacto vai ter? A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para ela ter certeza. E aí eu queria até saber quanto tempo os cientistas normalmente precisam para responder algumas dúvidas sobre a eficácia das vacinas, se essas vacinas que temos hoje, elas vão dar conta dessa nova variante, e também sobre a transmissibilidade e a letalidade dessa nova variante. Ao que parece, ela transmite mais, mas não mata mais. Eu estou errada sobre isso? Essa é a primeira impressão que se tem, é a primeira conclusão que se tira dos dados, mas tudo é muito preliminar, porque é tudo muito recente. E apesar da ciência ter avançado muito rapidamente durante toda a pandemia, a gente estava experimentando um ritmo que raramente se observa, tanto no desenvolvimento das vacinas, quanto nas conclusões que têm que ser tiradas e entregues para os órgãos reguladores, a nossa Anvisa, o FDA americano, enfim, as agências correspondentes na Europa, etc. Mas em relação ao tempo que vai demorar para a gente ter essas respostas, pelo menos algumas semanas a um mês, porque o que a gente tem que observar para ter respostas sobre transmissibilidade, capacidade de causar doença grave, efetividade das vacinas, são, além dos estudos observacionais, quer dizer, além de você observar o que está acontecendo naturalmente na população, é você fazer estudos e ensaios em laboratório. Isso já está sendo feito. Assim que a variante apareceu, imediatamente isso começa a ser feito em laboratório. Mas, então vai ser uma combinação. Eu acredito que em um mês, seis semanas, um mês e meio aproximadamente, a gente vai ter um panorama mais claro do que essa variante pode fazer, em termos de número de casos, em termos de gravidade da doença e em termos da potencial perda da efetividade das vacinas. Mas só é importante dizer o seguinte, apesar de a gente demorar um pouquinho para ter essas respostas, e um pouquinho no caso, assim, quando você pensa em ciência como um todo, um mês, algumas semanas, não é nada. Mas quando a gente está lidando com uma doença que já matou 600 mil pessoas no Brasil, é claro que todo dia é um dia que a gente fica angustiado e quer uma resposta quanto antes. Mas a gente vai ter isso em breve. E, pelo menos, o que eu queria dizer é o seguinte, é uma mensagem otimista por enquanto. Se você fala assim, é muito transmissível, muito mais gente vai pegar, não parece uma boa notícia. Mas, de fato, se a gravidade é muito baixa e os casos graves são mais raros do que as variantes anteriores, em princípio é uma boa indicação. Se você tem incertezas sobre as sequelas da COVID, aí você já olha para um lado um pouco mais cauteloso e não muito bom. Ou seja, tem uma série de fatores que a gente tem que esperar um pouquinho ainda, tem que ter um pouquinho de paciência, mas, como foi falado há pouco tempo, pela OMS, inclusive, é uma variante de preocupação, mas não há nenhum motivo para pânico, para desespero, porque é um movimento natural de evolução do vírus. Ele se transformar num vírus que transmita mais, o que é bom para ele, para o vírus, mas seja menos agressivo. Porque, assim, ele consegue se tornar endêmico, endêmico quando ele existe em níveis baixos, mas constantemente. Que, provavelmente, é o que vai acontecer. A gente vai aprender a conviver com o novo coronavírus, seja ele na forma que ele se adaptar e acabar sendo predominante. E até quando a gente vai ver o surgimento de variantes de preocupação? A gente sabe que ele vai mudando, né, esse vírus, mas até quando os cientistas vão ver vírus que nos alertam, né, nos deixam em potencial alerta? Enquanto a gente tiver essa diferença enorme em disponibilidade de vacinas no mundo inteiro, não é uma questão nacional nossa, isso é uma questão internacional. O vírus, para gerar variantes, ele só tem que se multiplicar. Enquanto a gente permite que ele se multiplique, que ele circule e se multiplique, o vírus, quando se multiplica, ele vai gerando por erros na replicação dele, ele gera uma mudança num local do gene, em outro local. E, enfim, ele gera um número enorme de mutações. A maioria esmagadora delas não vai ser bem adaptada, e você não vai nem saber que elas surgiram. Só que pelo número grande de mutações que pode acontecer, porque você permite essa circulação do vírus, porque a gente tem uma cobertura vacinal que é muito desigual entre países, essas mutações vão aparecer. E, eventualmente, uma delas vai ser bem adaptada, como foi a Delta, como é agora a Ômicron. E as pessoas brincam, né, assim, não é hora de brincar, mas a gente tem que levar com um pouco de leveza também. Ninguém quer aprender o alfabeto grego todo, né, então a gente já está na Ômicron, ninguém quer ir até o Zeta, até a última letra. Mas, infelizmente, enquanto não tiver um esforço internacional para ter uma distribuição mais equitativa das vacinas, a gente vai continuar a ver o vírus circular, e não dá para fechar fronteira do mundo inteiro. A medida que o Brasil adotou inicialmente foi de proibir voos de alguns países da África, né. E aí eu queria saber qual é a sua avaliação sobre isso, né. Não seria mais inteligente e eficaz isolar pessoas do que isolar fronteiras, isolar países? Que outras medidas poderiam ter sido adotadas? Olha, infelizmente, a gente acabou punindo os países da África Austral, e eu não digo que é de forma injusta. Pode ter sido um pouco precipitado, porque, na verdade, tinha casos também que vinham da Europa. Então, apareceu como uma certa, assim, dois pesos, duas medidas, né. A variante apareceu na África do Sul, em Botsuana, a gente vai fechar para todos os países que têm casos na África, no sul da África, mas não fecha para a Bélgica, que também tinha casos, não fecha para outros países europeus. O que é efetivo é você ter uma combinação de medidas. Então, se você tem um país, como a África do Sul, por exemplo, e aí não tem nada de preconceito, o Brasil vai fechar para um país que você tem uma relação comercial ou política menos interessante do que outra? Não, não é isso. A gente está olhando só pela questão da saúde, né. Você fecha no primeiro momento, mas fecha montando uma estrutura para, logo depois, poder reabrir essa fronteira para esses viajantes desses países com controle. Então, por isso que a discussão recente sobre o passaporte vacinal, que ainda não passou, né, o que foi liberado foi, né, entrada de não vacinados com auto-quarentena, essa medida, ela atenderia, né, essa necessidade no momento, se ela fosse, de fato, de fácil operacionalização. Mas quem vai fiscalizar o indivíduo que chega do exterior não vacinado, que vem com PCR negativo, e que, teoricamente, deveria esperar cinco dias em quarentena, em auto-quarentena, e depois fazer um teste negativo. As prefeituras já falaram que não tem como fazer isso e já perguntaram ao nível central quem é que vai fazer esse trabalho. Então, o ideal é a gente monitorar, não dá para se fechar num casulo, infelizmente, o mundo é globalizado e você também não pode, porque são relações bilaterais, você fecha para um país que é importante para você, ele vai fechar de volta por reciprocidade. Então, e para isso, existe o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento que todos os países do mundo são signatários, que controlam e, assim, recomendam e tem as diretrizes de como você controla, numa situação de emergência, em saúde pública internacional, como a gente vive hoje, os procedimentos para você proteger a sua população em relação ao trânsito de bens e pessoas. Professor, em relação às vacinas, né, quais seriam a... o que seria recomendado, né? A dose de reforço, ela é realmente imprescindível e quais as vacinas têm sido mais eficazes aí para acontecer? Já tem resposta sobre isso? Olha, todas as vacinas aprovadas para uso no Brasil, elas são efetivas. Não há comparação, não é justo você comparar a vacina da Pfizer com a AstraZeneca, com a Coronavac, porque os estudos, os ensaios clínicos, eles têm uma amostra limitada e a efetividade na população que está sendo estudada nesse momento, ela vai variar um pouco. O importante é que eles sejam, esses insumos, de um nível de efetividade alto o suficiente para frear a transmissão do vírus. E isso todas as vacinas fazem. Então, a gente tem insumos adequados, a gente não tem problema de efetividade e por isso que se monitora com cada nova variante a potencial perda de efetividade, assim, dela funcionar como ela deveria. Mas você vê que todas as vacinas hoje, elas continuam funcionando tanto para formas graves, para o adoecimento, elas não protegem 100%, como nenhuma vacina protege, é muito raro, contra a infecção. Agora, se você se infectar, você não vai para o hospital, não vai ir para a UTI, ou seja, você não só protege a saúde da população, como protege o sistema de saúde de uma sobrecarga, como aconteceu no começo da pandemia. E a gente está chegando num momento, parecido com o do ano passado, das festas de fim de ano, e por mais que a gente saiba que é preciso manter o isolamento, as pessoas estão cansadas disso também. Então, vai haver Natal, nem que seja nos núcleos familiares, vai haver Réveillon, tem também o início do próximo ano, o Carnaval. Como que vocês, epidemiologistas, estão vendo esses eventos que estão se aproximando? Dá para participar desses eventos com segurança? O que vocês indicam sobre isso? Olha, com o aparecimento da nova variante, você vê que muitos locais já, por cautela, cancelaram os eventos de aglomeração em massa. O que hoje, num local aberto, é a atitude mais responsável a ser tomada. Quando você tem um ambiente fechado, que você tem como controlar a entrada e saída das pessoas, você pede a comprovação da vacina. Como hoje no DF já está vigente essa regulamentação, shows e eventos podem acontecer em estabelecimentos fechados, contanto que haja a comprovação da vacina. E as outras medidas que a gente já conhece, da máscara, distanciamento, etc. Mas num local aberto, você imagina, por exemplo, Copacabana, no Rio de Janeiro, que recebe um milhão de pessoas aglomeradas, não tem como você controlar o uso de máscara, nem você controlar quem está vacinado e quem não está vacinado. E se você tem 30% da população sem vacinação e uso incorreto de máscara, se você bota essa quantidade de pessoas aglomeradas juntas, sem controle, é um caldeirão para você ter uma transmissão intensa do vírus. E se a Ômicron for, de fato, muito transmissível, mesmo que ela não cause um percentual grande de doença grave nos casos que aconteçam, só pelo número de casos que vai acontecer, um percentual pequeno já vai ser um número absoluto grande. Entende? Então, isso pode sobrecarregar novamente o sistema de saúde. Então, por cautela, no momento, é interessante evitar grandes aglomerações. E, só para complementar, nas festas familiares, etc., que todo mundo vai fazer, é claro, o importante é a gente ter sempre a segurança da vacinação de quem está elegível para proteger as crianças que não foram vacinadas. Então, você cerca as crianças de pessoas vacinadas e, se porventura tem algum parente que quer ir na sua casa, etc., que não está vacinado, tente evitar a presença dessa pessoa ou, se a pessoa aparecer, que ela use máscara, que ela se proteja e aos outros com essas medidas. Professor, então, para finalizar a nossa entrevista, que cuidados precisam ser tomados individualmente para enfrentar essas e outras variantes, por exemplo, desse ambiente de retomada na universidade, por exemplo, a gente vai retomar as aulas. O que precisa ser feito para dar mais segurança para essa retomada, para conviver da melhor forma possível com esse vírus? O que a gente já sabe desde o ano passado é usar corretamente a máscara, não é usar máscara de qualquer maneira no queixo, etc., ela tem que estar bem ajustada, cobrir o nariz e boca, respeitar o distanciamento social na hora que você tiver que baixar a máscara, por exemplo, para comer, você respeita uma certa distância e frequentar ambientes ventilados. Então, se você tem na UNB, por exemplo, na UNB, o minhocão, o ICC, é um problema no subsolo, por falta de ventilação. Então, tentar ao máximo restringir o número de pessoas, então, se você tem que ir em um lugar onde tem pouca ventilação, só fique naquele local se você não tiver uma aglomeração muito grande, se a turma for pequena, o que é o que está sendo recomendado dentro da UNB, a limitação do número de pessoas por metro quadrado em locais onde a ventilação não é aquela ideal que a gente gostaria que fosse. E com essas medidas, a gente consegue voltar com uma segurança suficiente para voltar, não à normalidade completa, mas ao novo normal que a gente está experimentando agora. É o que a gente espera, né? Muito obrigada, professor, por essa entrevista, pelos esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e até uma próxima. E aí E aí